As SMTs QQ9 e MX9 são consideradas uma das melhores SMTs do CODBOBAR atualmente, armas extremamente fortes e bem parecidas, vamos dizer, tão parecidas, que surge aquela grande dúvida, qual das duas usar MC9, QQ9, qual é a melhor pra ruxar? Se você tem essa dúvida, pode ficar tranquilo que nesse vídeo, a gente vai estar comparando as duas pra ver qual é a melhor pra cada estilo de jogo. Opa, e up, seus obres? Aqui sou o Badinho, hoje com mais um vídeo de CODBOBAR aqui no canal e dessa vez, mano, se começar o título, vamos estar comparando a MX9 contra a famosa QQ9, duas SMTs muito fortes, que são metas nessa temporada, porém, que gera aquela dúvida, qual SMT usar é MC9, QQ9, qual das duas ali é melhor pra ruxar, qual das duas tem menos recuo e tal, então a gente vai estar comparando tudo isso hoje, beleza? Mas antes, já deixa o celular, escreve o canal, bora compartilhar pra geral, a nossa meta desse mês aqui é bater 25 mil inscritos, segue nós na Trovo também, que vai ter lives lá todos os dias ou dia sim, dia não. E, manos, como vai funcionar esse bagulho de comparação aqui, velho? Primeiramente, obviamente, a gente vai estar comparando aqui as estatísticas de cada arma, depois eu vou estar entrando em uma sala privada e a gente vai estar testando ali mobilidade, controle, qual que tem mais recuo, qual que mata mais rápido e tal, isso a gente vai estar comparando, depois a gente vai estar jogando ali uma partidinha com cada arma, beleza? Uma partida com a QQ9 e outra partida com a MC9 e vocês vão estar decidindo qual das duas você está preferindo, qual das duas você acha mais forte, a MC9 ou a QQ9, beleza? E, manos, sem relações, bora que bora começar a comparação da QQ9 contra a MC9, vambora. Bom, manos, sem relações, bora que bora começar aqui a comparação, vou estar comparando as duas aqui sem classe nenhuma, beleza? Ela, como ela é normalmente, tá ligado? Bora estar vindo aqui, comparar, e vou estar comparando com a MC9 também sem nada, obviamente, tá ligado? Não vou comparar uma QQ9 sem ataques nenhuma com uma MC9 com ataques, senão vai ser as duas sem ataques nenhuma. Fechou, bora vir aqui, ó. MC9, cadê você, minha guerreira? MC9 é aqui. Bom, a gente já pode perceber que a MC9 tem mais dano, ela é um dano de 30, é um bom dano. A cadência da MC9 é maior, cara, eu jurava que era da Q9, 86 para 83 da QQ9. Caraca, a precisão também é melhor da MC9. Eita, 45 para 40, caraca, mas 5 pontinhos de precisão ali, fi. É muita coisa, mas, ó... Eita, até tirei aqui sem querer, ó. Tá voltando? Eita, mas a mobilidade da MC9 é menor que da QQ9. De 95 da MC9 para 102 da QQ9. A QQ9 tem muito mais mobilidade. Mais alcance da QQ9 é um pontinho maior também. De 42 para 41. E o controle da QQ9. Caraca, o controle da QQ9 é melhor, velho? Caraca, mano. Jurava que era da MC9, fi. 40 para 42. E, mano, a gente pode perceber que tá bem dividido, tá ligado? A da QQ9 tem mais mobilidade, tem mais alcance, tem mais controle. E a MC9 tem mais dano, mais precisão e mais cadência. 3 contra 3, tá ligado? 3 vantagens, 3 vantagens ali. Cara, vai ser uma decisão difícil, mano. Mas, como eu sempre digo, galera. Não leve 100% a sério as estatísticas aqui do jogo. O que importa mesmo é na ação, na partida. E é isso que a gente vai tá fazendo agora. Vou tá equipando, ó. QQ9 primeiro sem Atatimis nenhum, beleza? Depois, a gente só vai usar Atatimis quando a gente for realmente jogar, fechou? Não sei. Primeira vez que faço vídeo assim, de teste. Comentem pra mim se eu devo fazer o teste com Atatimis ou sem Atatimis, beleza? Primeiramente, como eu tô pegando as manhas ainda de tese e comparação, vou tá comparando sem classe nenhuma. Mas deixem dicas aí pra mim, fechou? Bom, coloquei aqui a QQ9. Agora eu vou colocar a MC9. Cadê? Ambas eu vou tirar. Eu vou colocar a dureza, beleza? Vou colocar a dureza nas duas classes. Show. E a ágil também. Cadê? Ágil. Vamos colocar o peso leve, né? Peso leve nas duas. Espera aí, não tem vontade nenhuma, tá ligado? Peso leve. Tudo certo. Parece que tá tudo igual, só vai mudar a skin aqui mesmo. Duas armas sem classe nenhuma. Só confirmando aqui pra vocês, ó. Sem classe nenhuma. Agora sim a gente pode tá entrando no mapa privado e tá testando ali algumas coisas de ambas as armas, beleza? Vambora. Vou entrar aqui numa sala privada. É assim que tiver lá dentro eu volto com vocês. Só vamos. Mano, eu entrei primeiro aqui no mapa treinamento. Depois eu vou tá entrando com vocês numa sala privada pra gente tá vendo realmente no personagem contra o personagem, beleza? Mas primeiro bora vir aqui no mapa treinamento pra tá vendo quanto de dano em determinadas distâncias cada arma dá, beleza? Você pode ver aqui, ó. Tô com a Q9 sem assura nenhum. Bora tá vendo aqui quanto dano que ela dá na cabeça primeiro. Cabeça, 27. MX9. 33. MX9 já ganha nessa parte. 33 dano pra 27. Dá a Q9. No peito aqui. Vamos ver no peito agora. Feito. 25. MX9. 30. Caraca, 5 dano. 5 de dano a mais ali. Você tá ligado que faz diferença, né, mano? Braço. 25. Show. MX9 no braço. 30 também no braço. E bora ver aqui na cintura. 27 na cintura. Pra 22 na cintura da Q9. Caraca, em 5 metros a MX9 tá tendo muita vantagem, filho. 21. E 22 da perna. Caraca, que bizarro, mano. A MX9 basicamente ganha todas as partes. Cabeça, peito, braço, cintura. Só que na perna a K9 tem mais dano, ó. 22. Que bizarro, velho. Pra 21 da K9. WTF? Não faz muito cintura não, né? Vambora. Vamos ver 10 metros. 21. 20. 5, 10 metros, na maioria das vezes, sempre só as mesmas coisas, tá ligado? Cabeça. 33. 25. 33 pra 25, mano. É muita diferença, galera. Feito. 23 da K9. MX9. 30. Caraca, deixa eu ver de novo. Muita diferença, mano. A MX9 tá deletando muito comparando com a K9, tá ligado? 23 no braço. 30 no braço. Caraca, a MX9 nesse esquisito aqui tá deletando muito mais que a K9, mano. Lógico, a única coisa que a K9 dá mais dano na perna ali, tá ligado? Se você atirar na perna, você vai ter mais vantagem ali com a K9. Bora ver aqui de longe. 20 metros. 16 a cabeça. Daqui vai ser o último teste aqui de distância. Porque 30, 40 metros eu não acho tão necessário pra uma arma pra K9 e MX9, tá ligado? 16. Caraca. Quanto que deu a MX9 mesmo? 16 pra... 16 também. Mesmo dano. Aqui no 20 metros igualou o dano da cabeça, tá ligado? Feito. 15 no peito. MX9. 15 no peito também. Cintura. 13 na cintura. K9. Opa. 13 na cintura também. Caraca, velho. Que que foi isso? 20 metros. As duas árvores estão igualadas. 15 no braço. MX9. 15 no braço também. Mano, que estranho, tá ligado? Pra mim a MX9 ia sempre manter essa, entre aspas, vantagem ali. Entre aspas não. Não, vantagem de dano da K9, tá ligado? Mas não. Já mudou aqui no 20 metros. Bora ver aqui no 30 metros, só pra via das dúvidas. 16. É. 20, 30 metros. A maioria das vezes também sempre são a mesma coisa. Nossa. É longe, hein? É difícil atacar com a K9. 16 também. Peito, só pra confirmar. 15 no peito. MX9. 15 no peito também. Velho. Então a gente consegue perceber ali que a MX9 tem vantagem. 5, 10 metros na parte do peso, cabeça, braço. K9 só ganha, em questão de dano, pelo menos 5, 10 metros na perna, tá ligado? A única parte do corpo que a K9 dá mais dano é na perna. E isso é muito bizarro, velho. Muito bizarro. Muito legal saber isso. Eu não sabia. Comentem pra mim se você sabia disso. Galera, eu acho que nem vai precisar entrar no alto treinamento, hein, mano? Se eu entrar no alto treinamento ali com outro personagem, mas eu acho que não vai precisar. Eu quero estar vendo o quê? Outro teste. Mobilidade. A velocidade que o personagem corta, tá ligado? Bora começar aqui com a MX9. MX9. Pode perceber aqui, ó. Ela é muito rápida também. Mas provavelmente a K9 é mais rápida. Vamos ver? A K9 é um pouquinho mais rápida. Não muda muito, não. Eu jurava que ia estar muito mais rápida, velho. Tá vendo? A MX9 é um pouquinho... A K9, na verdade, é um pouquinho mais rápida do que a K9. Como tá escrito lá no... Eu até peguei ele que era de 4 sem querer. Como tá lá na estatística, tá ligado? MX9. K9. Tá vendo? É um pouquinho mais rápida, velho. Um pouquinho mais rápida, mas não muda muito, não. Abertura de mira. MX9. As duas muito rápidas. Vai ser difícil a gente saber isso daqui, hein. Visualmente. MX9. K9. É, na verdade, não é muito difícil, não. Dá pra perceber que a K9 é rápida. É mais rápida, tá ligado? Olha isso. Abriu ou tirou? Abriu ou tirou? Deixa eu carregar aqui. Boa. Abriu ou atirou? Abriu ou atirou? Abriu ou atirou? MX9. Abriu ou atirou? É. A K9 tem um pouquinho mais de abertura de mira como a gente já tinha em mente, tá ligado? Já tava escrito isso na estatística da arma. Agora eu vou fazer o que, galera? Eu marquei aqui, ó. Eu tirei pitch, na verdade, das estatísticas de cada arma. A K9, ela tinha ali 83 em cadência para 86 da MX9. Ó, a gente pode perceber que a cadência da MX9 é maior, ó. MX9. K9. É um pouquinho maior do da K9. Mas a mobilidade da K9 é 102 para 95 da MX9. Precisão da MX9, 45 para 40. Controle da K9 é melhor. Bora ver o controle aqui, ó. Bora ver. Recurro. Direita. Só vai para a direita. A K9 só vai para a direita. Pelo menos sem classe nenhuma, né? É. Você pode perceber que a MX9 já é um pouquinho mais difícil ali de estar controlando. Ela vai um pouquinho para a direita e depois só vai para a esquerda. Direita, esquerda. Já a K9 vai lá direto para a direita. Olha lá. Ela só um pouquinho para a esquerda ali e depois vai para a direita. Já realmente... A K9 tem um pouquinho menos recuou, ó. Tá vendo? E a MX9. Pode carregar aqui. Boa. A MX9 ela tremei um pouquinho mais, tá ligado, mano? Então isso já é um ponto positivo para a K9, ó. Tá vendo? Olha a tremedeira. K9. Tá ligado? Tá vendo? Caraca. E a velocidade de carregamento? Bora ver. Bora ver a velocidade de carregamento. Boa. Lembrando que a MX9 tem 5 balas a mais que a K9, beleza? Velocidade de carregamento. Eita, é mais rápido que a K9, velho? Ou eu tô ficando louco? Caralho. Ela tem 5 balas a mais que a K9 é mais rápida. Ao carregar, velho. Mano, visualmente eu tô achando mais rápido. Comenta aí pra mim o que você acha. É bem parecido. Mas eu acho que a MX9 ganha, mano. A MX9 tem o carregamento maior ali. E eu olhando assim, tá ligado? Olha isso aqui. Caigou. MX9. Vamos ver. Tá vendo? E eu acho que a MX9 tem o carregamento maior. Comenta pra mim o que você acha. E galera, eu acho que é isso, hein, manos? Já fizemos aqui o teste de recuo, de mobilidade, de dano a determinada distância. A abertura de mira. A gente já conseguiu ver bastante coisa. Eu acho que nem vou precisar entrar na mágo de treinamento. Comenta aí pra mim, galera. Se vocês querem que nos próximos episódios dessa possível série nova aqui no canal de estar comparando armas. Se vocês querem que eu entre no mapa de treinamento e teste com o inimigo mesmo, tá ligado? Com outro personagem aqui do jogo. Ou você prefere realmente que no mapa de treinamento, no próprio boneco aqui de testes. E já era, tá ligado? Comenta aí o que você acha. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente já fez todos os testes. Pelo menos nesse primeiro episódio. Lembrando, galera. Pode deixar dicas de testes aí pra mim, beleza? Primeiro episódio. Tô buscando ainda. Vou tá buscando melhorar ainda, beleza? Com novos testes diferentes aqui. A gente tá comparando aqui as armas. Deixa aí pra mim dicas, fechou? Então é isso. Deixa dicas aí pra mim. Agora sim, galera. Bora pra partida. Vou tá jogando aqui uma partida ranqueada com cada uma das armas. E assim que tiver lá dentro, eu volto com vocês. Só vamos, mano. Let it go, mano. Se quer mais que no mapa termina, é sacanagem demais. Bora que bora, mano. Esqueci de falar pra vocês, mas agora eu tô jogando com as classes das armas, beleza? Não tô mais testando, jogando sem classe nenhuma. Pode perceber aqui que eu tô com as classes. As duas classes são as melhores. Ou uma das melhores atualmente. Então vai dar pra gente testar bem. Tô com os mesmos pariks pra não ter vantagem nenhuma. E é isso. Bora que bora. Bora começar com a Q9. Vou chegar assim, ó. Assim, ó. Já foi primeiro. Boa. Q9 tem elétron, mano. Não tem desculpa, não. Não. Não entra não, meu guerreiro. Ah, não. Caraca. Olha esse cara. Esse cara. Já vi que é estranho esse cara aí, mano. Vocês viram a velocidade que o cara tava com uma hogar na mão, meu guerreiro. Ah, pô. Segura o ponto. Segura o ponto, time. Tá entrar lá dentro com o espinho, mano. Foi. Boa. Não. Filha da mãe. O cara bangado consegue matar. E eu bangado não consigo nem atirar, né, velho. É sacanagem, mano. Tão bem. Tamo com oito, seis killzinhas. Tão bem. Tão bem. Já foi. Ah. Olha esse cara, mano. Bora, bora, bora. Tame asa, tame asa. Boa. Caraca. Os caras não deixaram pra mim, velho. O que é isso? Matei. Boa. Deletado? Deletado? Boa. Ah, eu parei... Eu juro pra vocês que eu parei de atirar e pensava que eu tinha matado o cara, velho. Bom que o time tá jogando muito, fi. Esses caras tão pegando pontos, jogando certo. Esconde não. Vamos lá. Sui. Mataram o cara. Boa. Mosquei. Por que que eu fui sair de lá de dentro, cara? Por que que eu saí de lá de dentro, mano? Oxi. Paradinho por que aí, meu guerreiro? Vamos lá. Já vai, pró. Já vai, pró. Segura os caras aqui, mano. E os caras já tá próximos. Segura esse ponto aí, time. Vai subir aqui não, meu guerreiro. Esse ponto é nosso. Vem. O quê? Eu parei de atirar pensando que eu tinha matado os caras, velho. Matei? Boa. É nossa? Ah, não. Não é nossa, não. Tô bem aqui mesmo. O cara lá embaixo. Bora pro próximo, bora pro próximo. Caraca, partida não acaba, não. Prófizinho pra nós. Morri. Morri nada, filho. Fique 9 ninguém troca de perto, não. Tem dois, tem dois, tem dois. Tô com 18 kills. Tô bem zaço, velho. A gente tem que pegar esse ponto aí, mano. Porque os caras conseguem virar o jogo ainda. Esse que é o problema. Boa, time. Prófizinho pra nós, velho. Vá, pô. Matei um morri pro outro. Os caras vão começar a vir próximo. Focado, mano. Focado. Não quero levar uma virada desses caras aí, não. Não duvido nada. Vem não, mano. Esse ponto é nosso. Vou camperar mesmo. Vou ficar escondidinho. GG é nossa, velho. É nossa. Mano, o que que foi isso? Não entendi nada. Fique 9zinha, já testamos. Muito boa. Não tem o que falar. Eu só percebo que realmente a MC9, como a minha arma principal atualmente é a MC9, eu tô percebendo isso, que a MC9 tá matando mais rápido, tá deletando mais. Tá ligado? A única... Porque... E foi o que a gente viu lá no mapa de treinamento, tá ligado? Fique 9zinha só dá mais dano ali na parte da perna. De resto, a MC9 no peito, inclusive, que pra mim é o mais importante. A MC9 tem o maior dano ali, então isso faz muita vantagem pra ela. Agora, bora lá com a MC9, tá finalizando esse vídeo com chave de ouro, mano. Vambora. Daí, se deixa aí no comentário. Vai comentando qual das duas você tá preferindo, fechou? MX9. Bora que bora. MX9 agora. Pode perceber, mano. Com a classe dela, a única coisa que tá diferente aqui é... É a minha secundária, tá ligado? Perk tá a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, mano. Já fui bangado. Já começamos bem. Já começamos daquele jeito, mano. Os caras já mandando bang ali daquele jeito. Deletado. Falei... Mano, ela deleta muito, filho. Não tem como. Essa arma aqui, ela tá deletando. Pode ir, não. Acabou a bola. O cara pegou pras costas, virada. Bora, time. Bora, time. Segura o B. Bora, 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 time. Trofezinho pra nós. Cara aqui. Oxi. Solta o trofe. Boa. Boa chave. Ó, tá geral aqui em cima. Vou bem aqui mesmo. Segura aí, segura aí, time. Eita, deletado. Mano, a MX-9 deleta, filho. Por isso que ela é a minha arma principal atualmente. Ixi, o cara já preveu o futuro. Vocês viram isso? Segura, time. Segura. Não muda o respawn, não. Vem. Boa, time. Deletado. Matou da frente. Matou da frente. Não deu. Segura o B. Segura o B. Só não pode perder esse B aí, velho. Perdeu o B, já era. Capo. Daqui na minha esquerda. Boa, bala. Toma. Eita, que bala, moleque. Vem não, meu guerreiro. Não cheio de mim não, filho. Acabou a bala da MX-9, mas tem a minha cross boa aqui. Deletado. Boa. Quase, mano. Minha roda é nossa. Tão bem, tão bem, galera. Nem acabou. Mano, eu sei. A MX-9 tá matando mais rápido, galera. Tá matando mais rápido. Não, tá deletando muito essa arma aqui, galera. Tá deletando muito. O que vocês acham, galera? A MX-9 é uma dúvida muito grande. As duas SMTs são muito boas, tá vendo? As duas SMTs são metas atualmente. Inclusive, eu coloquei as duas na minha lista de melhores armas dessa temporada. Então, sei, mano. É uma dúvida difícil. Ui, acabou a bala. Acabou a bala, mano. Foi um. Vou ir pro outro. Segura o B. Segura o B, time. Boa, segura. Uxi. Passou reto por quê, meu guerreiro? Dá pra pegar esse B aqui, velho. Pra quê? Eita, pega. O cara batou todo mundo, mano. Deletado? Não, filho. Ruxa em mim, não. Errou, né? Tem que pegar esse B agora. Boa, time. Boa, time. Boa, time. O cara ali. Deletado? Vem, não. Nossa, pô. O Z é até errado. Deletado? Boa. Pegar o C aqui. Vem em mim, não. Vem em mim, não, Vezé. Boa. Segura o B. Segura o B. Deletado? Caraca. Botar a sentinela aqui daquele jeito. O cara aqui em cima. Não deu, não deu. Ih, não, mano. Minha M.X9 deleta. Ah, pô. Segura, segura o time. Ah, pô, vou deixar a base deles. Foi um. Foi dois. Boa, boa, boa. É nossa, é nossa. Só os caras pegando o ser de ponto agora. Toma. Nossa, fizemos aqui o Khan ainda. GG, moleque. As duas partidas. Por o que pareça, ficamos em primeirão. Manos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo de comparação de armas aqui, beleza? Não sei se eu pulei alguma coisa, se eu esqueci de fazer alguma coisa. Comentem pra mim, deixem dicas de comparação de armas. Pô, Luke, você poderia fazer aquilo? Vocês esqueceram de fazer isso? Fez errado isso? Comentem pra mim. Bora criar uma série mais da hora aqui, comparando armas. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Hashtag KK9, pra você que prefere KK9. Hashtag MX9, pra você que prefere MX9. E é isso, falou-se. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano. Tchau. Tchau.